Pra onde ele for, eu também vou Me ensinou que eu sou quem diz que eu sou Estou firmado numa promessa, a única coisa que me interessa Ele me deu, eu já sei que é meu, pois foi ele que prometeu E não há nada que me impeça, ele me ensina a não ter pressa Sou o aprendiz e o que ele diz sempre é o melhor pra mim Mesmo sem eu merecer amor, pra onde meu Cristo for eu vou Eu vou, eu vou Olho pra cruz e entendo tudo, sigo Jesus, ele é meu mundo E eu vou, eu vou Estou firmado numa promessa, a única coisa que me interessa Ele me deu, eu já sei que é meu, pois foi ele que prometeu E não há nada que me impeça, ele me ensina a não ter pressa Sou o aprendiz e o que ele diz sempre é o melhor pra mim Mesmo sem eu merecer amor, pra onde meu Cristo for eu vou Eu vou, eu vou Olho pra cruz e entendo tudo, sigo Jesus, ele é meu mundo Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Se você merecer amor, pra onde meu Cristo for eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou